E aí, mais um aqui, outra forma de a gente dar uma olhada nesses dados, uma forma de ver a distribuição dos dados e algumas estatísticas, é a gente dar uma olhada nos quartis da variável nCalls, entre linhadas de diferentes tamanhos e entre tratamentos de alimentação. E a gente pode usar a função bwplot, que gera um box and whisker plot, o famoso box plot. Então, bwplot, a gente colocou aqui, eu coloquei o factor brood size em função do nCalls, e a condicionante foi o food treatment. Então, vamos ver como é que vai ficar o grado. Então, dependendo da ordem, a gente vai ter um gráfico diferente. Então, aqui ele separou em dois painéis, um para privado e o outro para saciado, e aí eu tenho um box plot do nCalls para cada tamanho de linhada, do 2, começa embaixo 2, para 7. Então, eu consigo ver, dentro de cada tratamento, como que a variável nCalls se comportou para os diferentes tamanhos de linhada. Então, é uma forma de ver os dados. Agora, eu posso trocar a forma de visualizar esses dados, permitindo uma comparação melhor entre os tratamentos, dentro de cada tamanho de linhada. Então, eu boto o food treatment aqui, em função do nCalls, e a condicionante é o brood size. Vamos ver como vai mudar. Eu botei o stable igual a truly, para ele botar naquela ordem. Então, eu tenho dentro de cada linhada, de cada tamanho de linhada, os tratamentos, saciado e privado. Então, eu já faço uma comparação mais direta dos tratamentos, dentro de cada tamanho de linhada. Fica mais fácil de visualizar. O anterior, vamos ver como é que era, de novo. Eu queria comparar dois com dois, eu tinha que comparar assim, um está aqui, o outro está ali. Mas, às vezes, o legal do boxplot é você comparar lado a lado. Então, vem para outra forma de troca, a ordem das variáveis, e aí é que eu consigo comparar lado a lado os meus boxplots do nCalls, para cada tratamento, para dentro de cada tamanho de linhada.